E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Alone in the Dark, vamos a mais uma parte Bom, o seguinte então, esse código aqui eu vou rever ele de novo Com certeza é o código que eu vou ter que colocar lá naquela sala secreta 1692 Caramba, que escuridão essa parte aqui Ah, mais um cara Tem que sempre me acertar Esse aqui já tem um dano meio monstruoso, esses inimigos Aqui mesmo Esse código aqui ele vai habilitar o, acho que o último quadro né, que tem Aí Olha lá, ó Agora vai ter um puzzle dos quadros, agora a gente tem que colocar umas datas ali Confesso pra vocês que eu não sei no jogo onde é que o cara arruma essas datas Deve ser alguma dessas notas que o cara tem guardado Algum desses documentos Mas eu acabei pegando na internet né, esses códigos Hoje em dia tudo é muito mais fácil né mano, agora na época velho No PS1 o cara passava trabalho mano Ficava às vezes meses, anos preso num jogo E tipo O que facilitava muito nessa época era de vez em quando o cara comprar algumas revistas com detonado Ou compartilhar informação com os amigos né Mas tem vezes que ninguém sabia mano O cara não tinha dinheiro ali pra comprar a dica Ficava há meses, anos preso num jogo Hoje em dia eu em 30 segundos o cara Olha ali Ah, dei um tiro a mais Foi um pro santo Ah, dei um tiro a mais Esse quadro aqui Uma placa de metal Placa de metal gravada Ó, aqui habilita então essas datas que a gente tem que colocar nos quadros Não traduzi essa frase ó Aparecia um mecanismo de botão em cada um dos retratos Bom, esse aqui eu acho que é É 1852 Isso mesmo Aqui é 1874 Cada um desses códigos aí vai destravando A tranca lá de uma mesa onde é que tem uma chave Aqui é 1889 Acho que é 99 Isso aí Isso aí Aqui é 1931 Olha lá onde é que destrava ó Isso aí Chave de bronze ornada Chave estranha Essa chave aqui mesmo o cara usa nessa porta aqui Que a gente entrou na mansão Engraçado que eu entrei nessa porta aqui E a porta foi chaveada Agora aquela pequena chave de bronze ali Eu não me lembro já que eu uso Acho que é pra cá, é por aqui Estamos na rua de novo Aqui tem um barulho tenebroso aqui na rua Dá uma olhada pra cá Tem um negócio lá na frente Olha dois kits de cura Pegou um cartucho de gás Maravilha Agora não sei se é pra cá ou naquele portão grande Ah, então é lá Ah, que não é? Tá chaveado Sabe que é aqui que eu uso essa chave? Provavelmente É aqui mesmo Eu acho que essa placa de metal aqui Eu sei onde é que eu tenho que colocar ela Lá perto do início do jogo Tinha uma passagem Lá onde é que eu Tinha um portão fechado Acho que é lá Ih, mano, essa parte aqui Eu tô ligado Aqui tem que ir Cara, nem recomendo perder tempo aqui Muito inimigo aqui O negócio é passar correndo aqui Já vem dois ali, mano Três Economizei uma boa quantidade de munição ali Zumbi, ó O louco Achei que eu não ia conseguir passar, mano Mas foi de boa E o que que vem aí agora? Olha lá, mano Caramba Aqui Aqui, eu vou chamar no tiro, mano Não é pra cima Vou testar aquela arma lá Vai aí, mano Achei que eu joguei Deixa o zumbi chegar em cima de mim Aqui, meu O salame aqui é boa, cara Gastei 45% aí Não tinha como passar aqui, meu O que será que tem aqui? Ô, louco Mais uma Bora daqui Acho que é por aqui mesmo, mano É ali, ó É esse lugar É, vamos ver qual é que é o código agora, mano Será que tá na placa Aqui, ó Aqui, ó Aqueles dois símbolos no início Aquele último ali tá apagado Tem que adivinhar Mas aqui são quatro Ah, não É esse aqui, ó Assim Acho que é esse É isso Ah, que pede CD2, hein, galera Então, vou fazer a troca aqui Pronto, fiz a troca Eu achava que o CD2 era a campanha com a mulher Não é mais não Olha ali Opa, alguém vai entrar em contato com o Edward Carnaby Sim Com um objetivo na mente Jeremy Morton o construiu Isso tem alguma relação com o ritual dos índios Tem uma coisa aqui que parece o painel de controle Eu vou tentar entrar nele Aline Eu tenho que admitir Você está se saindo muito bem Oh, louco, cara Cheio de inimigo ali Esse barulhão aí Correu com eles Esse barulhão aí Tem algum código que tem aqui, mano Que que é isso aqui Ah, a cabeça lá do cadáver no portão Parece que tem um item aqui Ah, esse aqui eu nem estou usando, né Como eu estou jogando no emulador Eu faço salvamento pelo emulador Então eu nem utilizo aquilo Verificar bem se tem mais alguma coisa aqui Eu não posso atravessar a ponte Entrou em colapso Eu não me lembro agora Acho que o CD2 não está nada traduzido nos textos Ele nem vai pra lá Olha Olha Mais um Tem três caminhos o negócio aqui, parece Vou pegar essa arma aqui Cozinhei o bicho Aquela arma ali é forte Ótimo Muito bom Uma escada aqui Olha aqui, ó Duas caixas de sinalizadores Ah, é munição pra essa arma aqui Pro lança-foguetes 21, hein Mais três na arma É 24, tá bom Não sei se vai chegar a aparecer Mais munição pro revólver Pra 12 aqui Os inimigos estão ficando mais apelão Acho que é só isso que tinha aí Essa parte que é o pântano Onde é que caiu Onde é que caiu O avião Caramba, aqui é o pântano Zumbi de pântano Tem caminho pra lá e pra cá Pra cá primeiro Será que o piloto morreu? Esse hacker virou um zumbi Olha lá na frente E tá lá Pegou um par de cortadores Olha uma lente azul Ali, cara Três kits de doura Aqui, Johnson Responda November09 Câmbio Mais amuleto de salvamento Ó, mais uma caixa de sinalizadores 31, hein Aí ele Ei Onde estou? Pare de se mexer Me deixa tentar e saia daqui Minhas pernas O rádio está morto Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar muito bem Mas o avião está afundando Sei E eu estou te dizendo que tudo vai ficar bem Eu não quero morrer Ei, me larga Não me deixe aqui Por favor Eu imploro Eu disse me larga Ei Então vá Eu nunca vou sair dessa Claro que você vai Eu estou dizendo que não vou sair dessa Só me prometo uma coisa Quando você encontrar o Johnson Diga uma coisa a ele por mim Diga que ele foi descoberto E lá vai o avião Ah, não dá para ajudar ele Vou sair daqui Carta em só 8 segundos Eu vou tentar ajudar ele Mas não dá Foi, coitado Oh louco Zumbi atrás de mim Bom, eu vou encerrar essa parte aqui no meio desses zumbis mesmo E aí na próxima parte continuamos com a nossa jornada em Alone in the Dark Obrigado a todos que acompanharam a gameplay Falou